Vitória, vitória, queremos cantar, com ardor e glória iremos lutar. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil. Na triste desdita que o gênio perverso da trinca maldita lançou o universo. Brasil querido, és grande e forte, tu és unido no sul ao norte. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil. Vitória, vitória, queremos cantar, com ardor e glória iremos lutar. Com o presidente sempre nos guiando e o onipotente nos abençoando. O nosso exército e as forças do ar, com a nossa marinha aonde triunfar. Brasil querido, és grande e forte, tu és unido no sul ao norte. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil. Vitória, vitória, queremos cantar, com ardor e glória iremos lutar. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil. Na triste desdita que o gênio perverso da trinca maldita lançou o universo. Brasil querido, és grande e forte, tu és unido no sul ao norte. Cada brasileiro será um fuzil para defender o nosso Brasil.